Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de História Física, os pioneiros da Folha Vital Galera, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí Pra todos os membros, cara Muito obrigado a todos os membros aí que contribuem Pra tá ajudando aqui o canal Valeu de verdade mesmo aí galera, por eu tá dando essa força De verdade mesmo E pessoal, é o seguinte Voltamos aqui com a nossa série de História Eu ia jogar um ending off, só que aconteceu uma parada Galera, aconteceu um evento Muito doido aqui de liberar a deusa Uma lojinha da deusa Muito massa, e eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo Bom, peraí que eu acho que não vai ativar agora Deixa eu testar pra ver se ativa Não, não, na verdade eu vou ver uma coisa antes Que é o seguinte Vocês lembram que no vídeo passado Eu olhei lá a ponte E eu precisava de madeira flexível Essa madeira aqui Já separei um troncozinho aqui só pra gente Procurar por essa madeira Bom pessoal, então é o seguinte, esse tronco flexível Eu vou procurar ele aqui pra ver qual que madeira Que dropa, mano, mas eu acho que dropa Opa, ferro aqui Ferro sempre bom Ferro é essa pedrona maior, tá ligado Tá, tem mais coisa aqui Coge Ai merda, calma Acerte isso aí, mini rafo Deixa meu filho Aí Sempre bom pegar um ferrozinho aqui Uma prata também Aquela ali é prata, não ferro, né Aquele grandona Então galera, é o seguinte Deixa eu procurar aqui qual que é a árvore que dropa a madeira flexível Será que é essa aqui, cara Deixa eu torar essa árvore aqui Tem como pegar mais uma, não? É, infelizmente não Ih, rapaz, é que é meio difícil torar, hein Mas eu acho que vai ser essa aqui mesmo, hein Vamos ver Ah, madeira flexível Isso, eu consegui Então pessoal, eu vou precisar de Ah, são quantas? Deixa eu dar uma olhada na ponte aqui de novo Ó, tem várias árvores aqui Eu vou torar essas árvores tudo, cara Deixa eu dar uma olhada na ponte aqui Pra ver quantas que eu vou precisar Pra construir a ponte pra segunda mina Pra terceira mina, na verdade Eu vou precisar de 10 pratas Isso aí eu acho que eu já tenho lá, né 30 madeiras flexível E pra fazer uma madeira são três, né Então eu vou precisar de Na teoria 90 Só que eu acho que eu tenho mais alguns troncos lá, tá ligado? Tronco não, eu tenho mais algum Algumas tábuas lá Ah, não tem um jeito de pegar quatro não, véi Ô merda Tem não, só tem como pegar três Tá, então eu vou derrubar essas três aqui, ó Ah, não, ficou de fora Ah, outra ficou de fora agora Tô errando tudo, tá ligado? Aí, pelo menos o tronco dela é só um, né Maravilha, vamos derrubar esse aqui agora Ah, cara, eu quero muito Upar o machado pra de ouro Vai ser da hora demais Quando eu tiver o machado de ouro, cara Se bem que quando eu Eu acho que quando eu tiver o machado de ouro Eu nem vou precisar mais dessas madeiras, né Eu tô pegando ela só pra construir a ponte, né Não sei se tem outras coisas que a gente pode construir Com essa madeira Opa Olha, aqui dá pra pegar três, ó Maravilha Sim, tem um estábulo do cavalo, né Eu acho que com o estábulo do cavalo Acho que eu vou precisar de madeira também, então É isso aí, cara Vou sempre upar aqui minhas ferramentas Deixar tudo no máximo E eu consegui... 64 madeiras Nossa, deixa eu tirar mais uns aqui Que eu acho que eu consigo Olha isso aqui, ó Aê, consegui bater em quatro Maravilha Agora vai, agora vai Show de bola, cara Deu pra bater em quatro Será que vai? Pronto É, 87 Eu acho que isso aqui já dá pra mim construir, tá A ponte Agora deixa eu voltar lá pra botar pra craftar Que isso aqui vai demorar pra pura pra craftar Só vai faltar ferro agora, né, galera O ferro Ó, tem um aqui, ó Tem um negócio de ferro aqui O ferro, galera Eu vou ter que descer na outra mina Acho que não é nessa, não É na outra, né Deixa eu ver Não, acho que é Eu não tô lembrado agora onde é que vem ferro Mas beleza Deixa eu botar aqui Dá pra fazer 10, né, em cada Tronco de madeira flexível Mais 10 E aqui Deixa eu botar mais 10 também Pronto, galera Consegui Então, assim que isso aqui ficar pronto É, só vai faltar o ferro, né Cara, deixa eu ver Mano Onde é que tem outra mina, velho? Não são duas, né Tem essa primeira aqui Tem outra em algum lugar aqui, não é Hoje, tô maluco E só tem uma mina mesmo E essa aí Eu tenho que descer até o andar Sei lá quanto Pra conseguir Nossa, quanto ferro aqui Nossa senhora Achei um lugar secreto aqui Na fazenda cheia de ferro É, secreto não é o caso Escondido, né Lugar escondido aqui Caramba, que foda Eu acho que com Ferro não, prata, caramba Sempre confundo Eu sempre confundo ferro com prata, né Beleza Deixa eu ver quantas eu consegui 40 Eu preciso de 10, né 10 é 3, né Então Acho que já dá, né 30 pra fazer 10 É, galera Dá, dá Então consegui o ferro E agora eu vou botar pra craftar aqui E assim que tudo ficar pronto Eu consigo liberar a terceira mina, tá Eu acho que já no próximo episódio Já no próximo episódio Ah, aqui tá construindo, né Ah, não É 5 pra fazer 1, velho Putz Eu vou dividir Eu vou botar 4 aqui E 4 nessa outra aqui Demora 4 horas, né Nossa, vai demorar, hein Pronto, eu coloquei pra fazer 8 ali Eu tenho Eu tenho 2 Ah, eu tenho 2 aqui Pronto, fechou Consegui Ah, agora é só o ferro ficar pronto E o E a madeira eu consigo liberar a próxima mina, tá Que é uma coisa que eu tô querendo muito É liberar a próxima mina Deixa eu guardar umas coisas aqui Ah, o ferro eu vou deixar no inventário Madeira Esse aqui também Ah O inventário tá bom aqui É, eu não tinha Eu tinha Ah, eu tenho mais 2 aqui, ó Mais 2 prata Ferro não Prata, cara Prata Meu Deus, eu sempre confundo, cara Ferro com prata, tá ligado Peraí, deixa eu É, a pedra eu tô guardando aqui É bom que esses baús já encheram Eu sei exatamente o que tem em cada um, tá ligado É só eu chegar aqui e jogar Esse aqui eu tenho que Eu tenho que fazer outros baús, tá ligado Eu tô começando a encher aqui Bom, é o seguinte, galera Essa área aqui, ó Tão vendo essa área aqui da frente Eu vou fazer toda de baú, tá Essa daqui vai ser minha área de baú Aí, aqui na frente Eu vou tirar essa plantação depois Deixa eu até regar a plantação aqui Aí, depois eu vou tirar essa plantação daqui, tá galera E passar pra outra Pro outro lado da fazenda E eu acho que o terceiro lado da fazenda Aquele lá de cima que eu ainda não limpei Vai ser o lugar dos animais, tá Acho que eu vou fazer assim Eu acho que fica mais bacana assim, né Mano, esse bagulho não cresce nunca, né Não, eu não tenho como coletar com esse negócio, não Retirar a instalação É, não cresceu também, não Beleza, vamos regar aqui Eu preciso também fazer mais irrigador, né Só por enquanto que essas plantações estão aqui Eu acho que eu não vou nem mudar agora Só o próximo mês, tá ligado Porque É, porque eu não quero tirar essa plantação Essa plantação, se eu não me engano, é infinita, né Esses dois aqui Esse aqui é abóbora, né Ou é pimentão E esse aqui é feijão Então Vai ficar aí até o próximo mês Mas a partir do próximo mês Eu já vou me organizar Pra Tirar essas plantações tudo daí, tá Deixa eu Deixa eu dar uma limpada aqui, né Show de bola Ih, eu tô Eu tô sem energia Eu tenho que comer um negócio lá no negócio Tenho que comer um negócio lá no restaurante lá Bom, galera, então deixa eu sair aqui da fazenda Acho que já vai dar o evento Deixa eu ver Isso, é o evento da O que você quer de mim Eu acho que ela vai revelar a forma original dela Que é um espírito É, olha só Ela fala que é um espírito E eles vão dar energia dela Pra rejuvenescer ela, né Alguma coisa assim Aí eu vou dar energia deles E ela se mostra ser Um espírito muito Vamos ver Bonito Final de ano Aí, ela vira esse espírito aí, ó Que é muito É muito referência A deusa do Friends, né A deusa do Back to Nature também É praticamente a deusa da colheita daqui, né Maravilha E ela liberou o santuário, galera O que é esse item? Esse Esse lugar Esse lugar, galera É uma lojinha de itens Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês É uma lojinha Opa, deixa eu falar com o pessoal aqui Esse Esse lugar É uma lojinha de itens, galera Pra gente conseguir É Trocar O nossos Eu não sei como é Eu não sei bem como é que é o nome Os espírituzinhos que você pega fazendo as coisas Tá ligado? Tá, deixa eu comer aqui o Tortilha 140G Tá, muito legal essa animação Não me canso de ver essa animação Muito massa Tá Fiquei impancinado, né Fiquei Cheio Não posso comer mais nada Beleza Tá, o cara das ferramentas, né E o santuário ele fica aqui atrás Ó, galera Deixa eu ver se eu acho É só seguir direto aqui, né Cadê o santuário? Ah, aqui, ó Nesse laguinho Aqui, rapaz Aqui, ó Ela fica aqui rondando, tá É bom ajudar a conversar com ela Não aumenta nível de conversa Conversando com ela, tá Isso é muito estranho, né É como se ela não fosse um NPC, né Ah, não Devia ter tirado a foto Ah, velho Esqueci Putz Cadê minha câmera, velho? Onde é que puxa a câmera aqui Que eu esqueci já Eu acho que eu guardei lá no baú, né Minha câmera Se não me engano Você tem que andar com ela Droga, cara Eu esqueci desse bagulho de tirar a foto dos animais Tá ligado? Tem que fazer isso de novo Ah, enfim Tem duas opções aqui Você tem receber bênção Que isso aqui, galera Você gasta o nível de... Dos bichinhos que você cata Fazendo as coisas na fazenda Eu tenho 103 Eu posso aumentar algumas coisas aqui, ó Como, por exemplo Eu posso aumentar a minha resistência Posso aumentar o nível do terreno Pra... Pra que os... Os alimentos Eles saiam com o nível mais alto, tá É... Isso aqui aumenta meu nível de amizade com o pessoal Tipo assim Quando eu converso com eles e tal Isso aqui é bem legal também De campilo e de anzuelo É dois tipos de amigo, né Tem dois tipos Amigo de chefe Amigos de mimitos Travessia Isso aqui, galera Eu acho que é referente às skills, né Eu acho que é referente às skills De cozinhar De andar, né Tem de andar Tem de conversar Ah, então é isso Aumenta o nível do terreno Aumenta a resistência Eu vou aumentar a minha resistência, tá Eu vou aumentar a minha resistência A resistência máxima aumentou em dois pontos Pronto, agora custa 20, né Aumentar o nível do terreno da fazenda Isso aqui acho que eu vou aumentar também Pra me ganhar mais dinheiro Peraí, 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 peraí Deixa eu ver a outra opção Calma aí, antes de começar a gastar feito maluco Ah, olha só Eu ganhei coração, ó Eu ganhei mais dois corações Peraí, não foi feito a comida, não? Puts, eu nem percebi Quando eu comia comida Se aumentou dois corações Mas enfim, galera Aqui eu posso mudar o nome do animal, né Inclusive Ah, vamos trocar o nome do Andrei É o Andrei Andrei Esse aqui, né Eu vou colocar provisoriamente É... Tião Botar Tião Opa Cadê não vai? Tião, mano É Tião Gavião Aí eu vou botar Tião Confirmar o nome, beleza E nessa parte de receber bênçãos Acho que eu vou aumentar um pouco mais minha energia Vamos ver se aumenta o coração Aumentou em dois pontos Aumentou sim Olha só que massa, mano Eu tô com 16 agora, velho Que foda Posso aumentar mais dois Cara, eu acho que eu vou aumentar, velho Eu acho que eu vou aumentar mais dois aqui E vou aumentar E vou aumentar mais uma vez o... Ah, chegou o máximo do nível de... De coração Aumentou terreno Ficaram dois, né Esses dois são de quê, velho? São de comida? Caraca, mano Meu coração, como é que tá agora? Cê é doido, fi Aumentou muito Agora sim Dá pra gente trabalhar nessa fazenda, né Agora sim Deixa eu entrar aqui pra ver se tem algum prêmio Aceptar Alcance nível 6 da tela Peraí, isso aqui são missões Peraí, eu ganhei? Ah, ganhei já Ah, tá Ganhei 5 barras de ouro, cara Nossa, será que dá pra upar minha ferramenta, mano? O que que eu vou upar pra ouro, cara Primeiro Aí fica a dúvida, né O que que eu upo primeiro pra ouro, cara? Posso fazer... Ah, mas é 10 Não dá não, é 10 E é 20 mil Eu nem tenho 20 mil Caraca, carinho, hein Mas é que é madeira flexível Nossa, madeira flexível a gente vai usar bastante, hein, galera Então, a partir de agora Parece que madeira flexível é o último nível, né Da madeira Aí, deixa eu conversar com o pessoal aqui pra ganhar nível Conversar com essa véia Eldy Esse cara é muito bom, cara Beleza Então, galera Conseguimos aí liberar essa lojinha Muito legal essa lojinha Gostei pra caramba Tipo assim Eles retiraram as power barrels, né Pelo que parece E no lugar colocaram essas Essa lojinha, cara Eu acho mais interessante, né Porque os itens que você Pega pra comprar as coisas na lojinha É basicamente fazendo as coisas na fazenda, né Por exemplo Tirando uma árvore aqui Se eu tirar uma árvore dessa Já tem chance de eu conseguir Tá ligado? Já tem chance de eu conseguir Os esquemazinho pra Aí, deixa eu quebrar aqui Já tem chance de eu conseguir O esquemazinho pra trocar por item Lá na loja, né Então é bem bacana, né Você vai trabalhando na fazenda E conseguindo itens Pra dar upgrade no boneco, né Isso é muito legal Depois eu vou estar upando As outras habilidades, tá Por enquanto eu só upei A A A de energia Que eu acho que é a melhor de todas, né Não tem como Tá limpar aqui Fora que essa fazenda Sempre fica suja, né Aí você sempre tem que tá limpando E nisso que você limpa Você tem chance de conseguir o O dinheiro lá Estourar aqui Aí, ó Ih, ficou o tronco ali Ó, o Rainu Sim, cara O Rainu, né Eu tenho que levar ele pra passear Eu esqueci como é que faz, mano Acho que tem que pegar a coleira dele, né Deixa eu Duas coisas Eu tenho que pegar a câmera e a coleira Deixa eu Deixa eu pegar aqui no baú Peraí, deixa eu tolar essas árvores aqui Do cacete Aí Pronto, limpo aqui na frente, né Show de bola Opa Morre, árvore Ah, cara Tá de sacanagem, né Aí Essa árvore aqui Se eu não me engano Eu plantei ela Pra dar fruta, né Acho que é alguma coisa assim Deixa eu jogar as coisas aqui pra cá Ouro Isso aqui, isso aqui Ferro Tô com dois ferros aqui Mano, esse bagulho aqui Acho que eu vou vender, velho Tá só ocupando espaço aqui Tá Bom É... Eu tenho que pegar a coleira Deixa eu... Onde foi que eu guardei, cara? A coleira e o... Peraí A coleira e a câmera fotográfica Onde é que fica, mano? Eu esqueci, velho Não lembro se é aqui no baú Se que guarda Peraí, 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 peraí Onde é que... Ah, mochila de ferramenta Aqui, galera Lembrei No caso, deixa eu pegar aqui a coleira E a câmera fotográfica Que eu vou começar a andar com elas Pronto, ó Fica assim o slot de ferramenta Show de bola Deixa eu pegar a coleira Que eu vou passear com o Rainu Vem cá, Rainu, meu querido Vamos dar um rolé, meu filho Dar um rolé pela cidade aqui Ah, que da hora, mano Peraí, tem como botar ele na coleira, não? Ah, não Isso aqui Isso aqui você leva ele de volta pra casa, né? Ele vai pra casa sozinho Não, peraí, porra Eu quero passear com o bicho Quero passear com o bicho Eu vou aproveitar Vou dar um rolé Pra ver qual mina que eu vou me casar, cara Vocês me falaram que era aquela mina lá do Do cais, mano Então deixa eu dar uma olhada nela Deixa eu Deixa eu acariciar o Rainu primeiro Rainu, meu filho Bora, meu filho Vamos dar um rolé Ah, ele me seguindo Que da hora Bugado, batendo na parede ali Eu acho que é esse, cara Marcos? Caraca, nem lembrava desse maluco Nossa, esse maluco eu lembro Meu Deus, que bicho horroroso Parece Pinóquio Olha os turistas aqui, ó Turista Que maneiro Ah, esse aqui é o Emílio, né? Eu ia casar com essa garota aqui, né? Eu não sei que itens ela gosta, cara Eu tenho que dar uma olhada Uhum 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 Andando com o machado na mão na cidade Põe esse bagulho de... Deixa eu falar com o moleque aqui Esse bagulho de você ver a ferramenta É um... Foi um detalhe muito legal que eles botaram nesse jogo, véi Ficou muito maneiro Maravilha Pronto, voltou o Rainu Ah, ele ainda tá me seguindo, né? Deixa eu... Aí Cheio de bala Ganhamos um pouco de amizade com o Rainu, né? Sim, pessoal É o seguinte Faltou uma coisa também Que é fazer a plantação É... Ficou faltando fazer essa plantação De tomate, né? Que eu acabei esquecendo Deixa eu fazer aqui Sim, mano Isso aqui, cara Pra secar esse bagulho Precisa de uma bomba Eu não tenho a receita dessa bomba ainda, eu acho Ah, tudo bem Vamos fazer a plantação de tomate aqui? Deixa eu... São oito, né? Eu vou precisar de dois espaços Show de bola Deixa eu ver como é que é a enxada Ah, a enxada pega dois, né? Ô, tristeza, viu? Tem que errar o bagulho aqui Pronto Ah, sim Lembrando que tem que quebrar o meio aqui Quebrar o meio Pra colocar o irrigador Que eu não fiz ainda, né? Eu tenho que catar mais negócio pra fazer Mas beleza Opa, opa Calma Cara, esse negócio de cargar Peraí, era oito Não dezesseis Nossa Buguei agora Era oito Não dezesseis Mas beleza, né? Só dava pra fazer uma plantação Acho que a loja fechou, né? Eu queria comprar mais oito Só pra Beleza, beleza Ih, acabou a água Vixe, cara O foda É que eu tenho que Mano, não tem Pô, não tem como enxer Eu tenho que construir um poço aqui, velho Ou se não mover aquele outro lá Mas se eu mover o outro É, não dá pra enxer com água É, pensando bem Água do mar salgada, né? Como é que eu vou enxer o bagulho Com água do mar? Tá, tá sabendo legal, hein? Ah, vou aproveitar também Pra secar isso aqui, ó Aqui eu já tinha começado a secar Só que acabou que eu nem Aí, agora deixa eu pegar, né? Objeto pesado, beleza E agora vamos quebrar isso aqui Pronto Pra as árvores aqui também, né? Vou dar uma limpada aqui Pô, legal que eu achei que tinha um milhão de árvores Mas eram só duas, tá ligado? Bloqueando o caminho Beleza Tá Deixa eu ver aqui Faltou, faltou O que que eu ia fazer mesmo? Sim, eu enxer o negócio, né? Caraca, olha isso, mano Eu tenho que dar o rolar Tudo pra... Não, eu tenho que construir outro poço Lá do outro lado, velho Se bem que esse poço aí Eu tenho que... Tem como levar pro... Não, mas aqui vai ficar sem, né? Então, de qualquer jeito Eu vou ter que levar esse poço Pra... Eu vou ter que construir outro poço Lá do outro lado É, de boa Eu vou construir depois Nossa, faltou um, cara Arregar um, tá ligado? Pronto, galera Agora a gente tá com energia monstruosa Tamo com os itens Pra liberar a terceira mina Que eu acho que na verdade É a segunda, né? Porque eu não tô lembrando da... Da outra mina Mas eu veria Bom, enfim, galera Vai ficar pro próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera É isso aí